Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu estarei fazendo uma farofa de fubá. Pensa numa farofa de fubá maravilhosa que faz mó sucesso, gente. Vou estar mostrando os ingredientes que vai nessa farofa. Então, aqui tem um pacotinho de fubá, 600 ml de água, 4 dentes de alho, 2 cebolas, 6 ovos, bacon, linguiça calabresa. Aqui tem uns temperinhos que eu misturei, aqui está a couve picadinha e a manteiga, que vai por último. Então, galera, eu vou ensinar passo a passo como faz essa farofa, que faz sucesso. É muito gostosa. Praticamente, é uma refeição essa farofa. Muito boa. Aqui está, né? Ele bem umedecido. Agora vocês vão levar para o fogo e vão mexer. Mexer até a hora que você perceber que ele está bem fofinho e que está desgrudando da panela. Aí é o ponto. Só que vocês não podem deixar ele ficar pouco tempo. Vocês têm que mexer bastante para o fubá não ficar amargo. Se não, o fubá fica amargo. Então, o segredo é mexer bastante. E na hora que ele ficar fofinho e estiver desgrudando da panela, aí é o ponto. Olha, já... Minha farofa já está pronta. Está vendo? Ó, ela já deu uma boa. Então, agora, ó. Ela até descascou do fundo, ó. Mas olha como ela fica. Ela fica bem fofinha. Bem fofinha mesmo. Então, agora a gente vai para o próximo passo. Agora a gente vai... Ó, esqueci de falar para vocês que vai um pouquinho de óleo, viu? Para poder fritar os temperos. Agora eu vou pôr o bacon. Vou pôr o bacon para fritar. Vou mexer para dar uma refogada. Para dar uma fritada, aliás, né? Depois que ele estiver bem fritinho, aí a gente vai jogar aqui dentro a calabresa, né? Depois que a calabresa dá uma murchada, dá uma fritada, aí a gente vai jogar a cebola. Aí a gente vai deixar fritar bem a cebola, depois vai jogar o alho aqui dentro. Aí depois a gente vai jogar os temperinhos. Os temperinhos que você estiver em casa, vocês podem pôr. Olha, gente, eu já joguei a cebola aqui dentro, já joguei o alho, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, aqui dentro já está refogado, né? O alho, a cebola. Agora a gente vai jogar os temperinhos que eu separei. Sal também, né? Um pouco de sal, né? Então, eu vou dar uma mexida. Gente, pensa num cheirinho maravilhoso que está aqui. Muito cheiro bom. Olha, tá vendo? Como é que está? Olha. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar couve aqui dentro. A gente vai jogar couve. É bastante couve? É, só que depois ela murcha, né? Então, agora a gente vai mexer. A gente vai mexer aqui até essa couve dar uma murchada. Tá vendo? Agora a gente vai mexer até murchar ela e ficar no ponto que eu quero. Tá vendo? A couve já deu uma murchada. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar a farofa de fubá aqui dentro. Você joga e vamos mexer. Mexer bem para poder misturar tudo. Já mexi bem a farofa, né? Mexi bastante o fubá. Agora a gente vai jogar o ovo aqui dentro. Gente, se vocês não gostar de ovo, vocês não precisam jogar. Aqui em casa, como todo mundo gosta, então eu estou jogando. Vai gosto de vocês. Vendo? Ó. Gente, pensa numa farofa maravilhosa. É muito gostosa essa farofa. Muito boa mesmo, gente. Faça aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender dessa farofa. Todo mundo vai ficar encantado com essa farofa de fubá. Gente, aí está a minha farofa de fubá. Que delícia. Aqui está a minha farofa. Está pronta. Olha só, gente. Que delícia. Muito boa. Gente, se vocês gostaram da minha farofa de fubá, deixa seu joinha, deixa seu comentário. E que vai fazer mó diferença. Então, é isso, gente. Obrigado. Deus abençoe a todos. E faça que vocês não vão se arrepender. Farofa de fubá. Obrigado. 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 Tchau, tchau